O Flamengo é a décima terceira defesa do campeonato. O Flamengo só consegue ficar à frente de sete times. Olha que coisa maravilhosa. O Flamengo é o sétimo lugar. Salve, Eudes, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela escolha. O Flamengo é o sétimo lugar, se levarmos em consideração apenas os jogos em que ele é o mandante. E ele é o sexto lugar, se considerarmos apenas os jogos em que ele é o visitante. Se você pensar que já são 15 partidas, ou são 16 partidas, 48 pontos. O Flamengo tem 28. Isso é muito próximo de 50%. E aí é a pergunta que fica na minha mente. Como este time pode ser o melhor elenco? Hoje, os taxistas que me serviram, muito obrigado, Cássio, seja muito bem-vindo, os taxistas que me serviram e foram em número de três, dois já me disseram na lata. A culpa é do técnico. Reto. E aí eu perguntei para eles, quer dizer então que o raio cai no mesmo lugar oito vezes? É isso que você está me dizendo? Aí a pessoa, não, calma aí. E aí você começa, devagar, apresentando algumas informações, estatísticas, faz o cara pensar. E aí o cara começa, pelo menos, a se perguntar se realmente essa grande mentira que é contada faz algum sentido. Mas, semana passada, acho que foi semana passada, não é, Matheus? Nós aprendemos que o Flamengo perder é normal, que o Flamengo será goleado novamente até o final do ano, que isso também é absolutamente normal, e que se no final do ano a gente ganha uma ou duas Copas, vai reclamar de quê se está tudo bom, se está tudo certo. Então, a partir disso, eu tenho certeza que grande parte da torcida não se incomodou com o 1x1. embora o que eu tenha visto na internet é muito diferente disso. Só que na internet eu vi uma enorme mentira, e que ela se propagou rapidamente, que é, o Flamengo não quer nada no Campeonato Brasileiro, mas corre como um leão nas Copas. E aí, meu irmão, se é isso que a gente vai escutar agora, que o Flamengo está correndo igual um leão, igual notícia ruim, na Libertadores e na Copa do Brasil, é porque essas pessoas realmente não têm a menor noção do que significa a palavra futebol. Não acompanha o que acontece no resto do mundo, que só assiste em jogo do Flamengo. Que, aliás, a grande maioria do Flamengo, o torcedor do Flamengo, tem essa mania de só ver jogo do Flamengo. Achar que a gente está correndo nas Copas, isso é uma brincadeira de mau gosto, mas a torcida do Flamengo, no seu geral, merece o time que tem.